Sábado 19 de outubro, desde as 10 horas, o clima se encontra assim no mercado público de Horizonte. Muitas pessoas se encontram nesse local, prestigiando essa festa da vitória que está acontecendo aqui na cidade de Horizonte. Essa festa está acontecendo por causa, mais uma vez aconteceu aqui na cidade de Horizonte, a vitória do Desil Farias e do Rafael das Casas. Você está acompanhando agora, pelas irmãs de Daniel Cordeiro, o forró real que já se encontra aqui cantando e daqui a pouco vai ter Tassis do Arcondeão e também Daniel Cordeiro. O clima aqui se encontra dessa forma e você vai acompanhar tudo na íntegra aqui que a TV Liberdade já se encontra nesse local. Estamos aqui com o vereador Papinha, que inclusive foi um vereador releito, fez uma das grandes carreatas aqui na cidade de Horizonte. E agora o Papinha está aqui novamente, retornou novamente para o parlamento, ou seja, para a Câmara Municipal de Horizonte. Papinha, qual é esse sentimento de conseguir ser reeleito com uma boa votação aqui na cidade de Horizonte? O que é que você acha que esses votos representam e o que é que você espera para essa noite? Porque não é só uma comemoração do prefeito Nezinho, do vice-Rafael das Casas, do Papinha, mas da população. Como é que você vê toda essa situação, Papinha? É boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui, o pessoal da TV, a TV da gente, que fazem essa cobertura. Dizer o sentimento de alegria, é de gratidão aos 2.245 pessoas que acreditaram na gente, acreditaram no nosso Papinha. Fico feliz pela recondução, né, para uma vez, estar no parlamento municipal para o meu segundo mandato. Feliz pelo prefeito Nezinho, hoje é um momento festivo. O sentimento aqui é de gratidão, o sentimento é de gratidão a todos os horizontinos, que o Papinha hoje não é só o vereador dos que votaram com a gente, o vereador de todo o Horizonte. A gente espera que o Horizonte possa avançar, crescer, se desenvolver cada vez mais. E isso é um compromisso que eu tenho certeza que o prefeito Nezinho, juntamente com o Poder Legislativo, é o que nós iremos fazer para que o Horizonte possa continuar crescendo, se desenvolvendo cada vez mais. E com certeza tem que ter essa parceria do Poder Legislativo com o Executivo. Eu fico feliz por hoje estar vereador e, mais uma vez, ser reconduzido à Câmara Municipal para, junto com o prefeito Nezinho, fazer uma grande gestão com desenvolvimento, com avanço e crescimento do nosso município. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham na TV da gente. A nossa expectativa, nosso sentimento, primeiramente, é um sentimento de gratidão, certo? A todas as pessoas que nos acompanharam, que nos deram essa votação, uma votação expressiva de ser o candidato a vereador mais bem votado da cidade do município de Horizonte, com 2.443 votos. Meu sentimento é de muita gratidão por todo o trabalho, por todos os amigos, colaboradores, o time Jordan da Cátia Maia. E hoje, a expectativa é de uma grande festa, a festa da vitória, que a gente possa comemorar a vitória do prefeito Nezinho e vice-Rafael das Casas. E o que esperar do Jordan? Esperar muito trabalho, muita parceria, juntamente com o prefeito Nezinho e vice-Rafael das Casas, com a nossa deputada Jô Farias, nosso deputado estadual, e seguindo um trabalho avançando, crescendo mais ainda o município de Horizonte. Jordan, você é um cara que vemos aqui que também é um jovem. Qual será o seu trabalho prestado também para a classe da sua idade, as pessoas da sua idade? O Jordan aqui representa não só um vereador com mais de 2 mil votos, mas também um vereador jovem. Isso causa, querendo ou não, uma expectativa muito grande, né? O nosso trabalho vai ser voltado justamente para a juventude, mas também voltado para a inclusão, para a saúde, para os nossos idosos, para a causa animal. O que eu acho muito importante é a gente trabalhar realmente a pauta da juventude, é uma pauta que eu não posso deixar de lado, porque eu sou jovem, tenho 26 anos, sou advogado, passei praticamente 8 anos para me formar, então sei das necessidades, das dificuldades, sei das necessidades também do primeiro emprego, da oportunidade para a juventude, mas focando nisso, quero também focar muito na parte da inclusão das nossas crianças, principalmente autistas. Então essas são as principais pautas que vou trabalhar, como também no desenvolvimento econômico, na geração de emprego e renda no nosso município. As expectativas são as melhores, né? Hoje em dia a gente vem aqui celebrar no mercado, não só mais com quem votou no 40, né, Zinho Rafael, mas com toda a população de Horizonte, que na realidade foram os grandes vencedores desse período eleitoral, foi a cidade de Horizonte, a população, que eu tenho certeza que as pessoas quando elegeram com 73% dos votos vales de Horizonte, escolheram um dos melhores prefeitos do estado do Ceará, e o melhor prefeito de Horizonte para continuar governando o município de Horizonte pelo período de 2025 a 2028. Então essa vitória não é mais só do 40, mas sim de toda a população de Horizonte. E aí a gente vem aqui comemorar hoje, depois de aí 60 dias andando pelas ruas de Horizonte, pedindo com muita humildade a oportunidade, e as pessoas entenderam o recado que sozinho ninguém faz nada. O nosso time era mais forte, junto com o prefeito Nezinho, a deputada estadual Jô Farias, comigo Rafael, com a bancada de deputados federais que nos apoiavam, com o governador, é o Mano de Freitas, com o senador e ministro da Educação, Camilo Santana, e outros ministros também que nos apoiavam. E aí a gente ficou muito feliz, a vitória também do presidente Lula, que também nos apoiava aqui em Horizonte. Então, se Deus quiser, a gente possa fazer um grande governo, 2020, cerca de 2028, Horizonte tem grandes expectativas para uma nova fase, com uma geração de emprego como jamais visto em Horizonte. E aí a gente tem que surfar nessa onda do crescimento, fazendo o melhor para a cidade, preparando nossos jovens para ocupar as melhores oportunidades que vão surgir. E aí ninguém mais, nem mais nem menos preparado que o prefeito Nezinho para conduzir o Horizonte nesse momento. Então a gente ficou muito feliz e grato à população de Horizonte, a Deus, por ter dado saúde e inteligência para a gente fazer uma campanha limpa, honesta, transparente. E saímos vitoriosos e hoje é comemorar. É aí, Rafael, a gente está ouvindo alguns comentários da população horizontina, que está vendo essa grande festança que está acontecendo, mas o senhor deve também aqui relatar que vai ter também o momento do evangélico, o momento do católico, aqui na cidade de Horizonte, né? É uma expectativa também de fazer o momento do evangélico, com a missa, com os católicos, para que todos se sintam contemplados com essa vitória. Estamos nesse momento com a deputada estadual, o Jô Farias, que é uma representante, é uma deputada representante do Estado do Ceará e também da cidade de Horizonte. Jô, qual é a sensação de, mais uma vez, o seu esposo, que tem uma participação muito grande na sua vida e também no seu mandato, ser reeleito juntamente com o vice, Rafael das Casas? Sensação de muita gratidão, de gratidão a Deus, gratidão às pessoas do município de Horizonte. O Nezinho trabalha muito, o Nezinho trabalha quase que 24 horas, o povo reconhece. A nossa cidade cresce muito, a nossa cidade é muito importante para esse Estado. Nós estamos num crescimento econômico muito grande. Falando sócio e economicamente, a nossa cidade, ela cresce demais. Então, ela não é importante só para o povo de Horizonte, ela é importante para toda essa região e para o Estado do Ceará. Então, a gente fica muito feliz do Nezinho ir para o quinto mandato, com muita responsabilidade e a gente vai estar junto ao governo do Estado, junto ao ministro, junto ao presidente, para ajudar o Nezinho a fazer mais um grande mandato aqui para a nossa população da cidade de Horizonte. Eu falei, a gente sabe que, infelizmente, a representação da mulher na política não é tão grande. Qual é a sensação da senhora ser uma das deputadas estaduais do Estado do Ceará a ser bem votadas e, principalmente, o povo horizontino confiar no seu trabalho? Qual é a sensação de representar o Estado do Ceará e também a cidade de Horizonte sendo uma mulher eleita na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará? A responsabilidade é muito grande, mas a gente vai corajosamente e a gente encoraja outras mulheres. A gente vive num mundo muito difícil para a mulher, onde a mulher morre só pela condição que ela tem de ser mulher. O feminicídio, ele cresce muito. E o preconceito também. E o mundo da política é um universo muito voltado para o homem. mas é muito importante a mulher ocupar esses espaços de decisão. Mulher fazer política para a mulher. Mulher encoraja outras mulheres a ocuparem esses espaços. A gente luta pelo direito que foi negado a vida inteira a cada uma de nós mulheres. Direito de ocupar lugares que antes eram ocupados só por homens. Então, poder representar o meu Estado como mulher, poder representar outras mulheres, para mim, é uma honra muito grande, uma alegria enorme. não só as mulheres, mas também as mulheres, principalmente as mulheres. Porque eu represento mais de 9 milhões de cearenses. Só são 9 mulheres na Assembleia Legislativa, mas eu espero que esse número cresça a partir do próximo mandato, a partir da próxima eleição, que mais mulheres possam ser eleitas. Jô, qual é a sensação da senhora dessa festa que está acontecendo aqui na cidade? Qual é a sensação que é que a senhora está assistindo dessa festa que está sendo realizada? A sensação é só de muita alegria. Hoje é para a gente ser feliz. A gente trabalhou muito, mesmo a gente sabendo que as pesquisas nos davam uma certa tranquilidade, porque a margem era muito grande, nós ganhamos mais de 73%. Mas nós trabalhamos muito diuturnamente para respeitar o eleitor, levamos as nossas propostas, ouvimos as pessoas, andamos nas casas das pessoas, humildemente pedimos o voto de cada um, às vezes as pessoas dizem, Nézinho, vai para casa, tu já está eleito. Não, nós vamos trabalhar porque é o nosso dever, a nossa obrigação e respeita a nossa cidade, e respeita o nosso município. Então, hoje é só para a gente curtir, ser feliz aqui com as bandas. A gente está com o Real no palco, é uma banda icônica do nosso estado, daqui a pouco vai entrar o Tarcísio, depois vem outra banda, então, a gente só quer ser feliz e que as pessoas também curtam bastante. Nesse momento, estamos com o prefeito reeleito aqui da cidade de Horizonte, Nézinho Farias. Nézinho, qual é o sentimento de ser mais uma vez reeleito na cidade de Horizonte com uma porcentagem tão grande que foi mais de 70% dos votos horizontes, qual é o sentimento que é que o senhor diria de agradecimento para a população de Horizonte? É um sentimento de gratidão, de muito obrigado a todos da população de Horizonte pelo reconhecimento, pela confiança, pela credibilidade, pelo carinho, pelo respeito. E eu vou me dedicar de corpo e alma para retribuir todo esse carinho, todo esse respeito, toda essa confiança de sempre tentando fazer o melhor pela cidade, pelas pessoas, de me dedicar para fazer uma gestão realmente comprometida com a cidade e com as pessoas. Fazer sempre para o Horizonte essa referência que é do estado do Ceará, fazendo com que realmente a gente possa continuar trabalhando pelo nosso município e pela nossa gente. Nézinho, a gente sabe que o senhor já foi gestor da cidade de Horizonte por muito tempo. O que é que esse mandato vai significar de mudança para a cidade de Horizonte? Quais são as novas propostas? Quais são os novos projetos? O que é que vai ter de novo nesse novo mandato de Nézinho Farias e Rafael das Casas? Bom, eu vou sempre me dedicar a fazer um mandato, sempre um mandato melhor do que o outro. Então, agora, nós vamos cuidar muito da questão de obras culturantes. preparar a cidade para esse momento novo do polo automobilístico, da geração de emprego e renda, fazer com que a gente possa realmente fazer o melhor para a cidade. Eu acho que a gente tem ainda muito desafio, seja na segurança, seja na saúde, seja na infraestrutura, seja em todas as áreas, né, município novo, 37 anos emancipado, mas a gente fez muito, mas muito mais, tem para ser feito. Então, tem muito desafio para a frente. E a gente tem que trabalhar muito em cima desse desafio para que a gente possa realmente enfrentar e ter na cidade o crescimento e a gente acompanhando todo esse crescimento com a qualificação agora da mão de obra para que a gente possa aproveitar o máximo da mão de obra local para que a geração de emprego e a renda possa ficar no município tornando ainda do município para a porta. Para finalizar, qual a expectativa dessa noite, dessa grande festa que está acontecendo aqui no mercado público em Horizonte? A expectativa é de alegria, de gratidão, é que a gente realmente possa comemorar juntos, né, e a minha esperança é que a gente possa começar e terminar em paz para que a gente realmente possa comemorar com alegria.